Com vocês, ele, 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 ele... Pisa, pisa dele, amarra, amarra ele, faz um pato lá, cê dele, joga ele no inferno, só pra você fazer coisa pra ver comigo. Vamos lá, pisando! Pisa, pisa dele! Ah, 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 ah! Vai lá! Peraí, peraí! Tô jogando pra cá! Pisa, gente! Vamos lá! Pisa, pisa dele! Paca esquerda! E só vai lá no inferno! Vamos lá! Vai! Vai lá no inferno! Tchau, tchau, tchau! Aê, vai! Lá, 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 lá! Vai! Vai! Nessa cidade eu sou! Nessa cidade eu sou! Pena com todo o meu povo! Sou de Goiânia, sou do Arquitão do Senhor! A capital do Senhor Força a caminho que estou Estou de bem para virar Nesta torcida Eu não tenho caminho Amor, porque eu quero ver vocês Que eu estou indo ao Brasil E o que souberá Jesus Cristo esquecerá Alguém do mal não vem Vou aqui a mais uma vez Pisa, pisa nele Amor, porque eu quero ver Mas uma voz de Deus Jogarás no inferno Pisa, pisa nele Amor, porque eu quero ver Pisa, pisa nele Jogarás no inferno Eu sou legal E o que sou legal Jesus Cristo Jesus Cristo esquecerá Pisa, pisa nele Amor, porque eu quero ver Jogarás no inferno Eu sou legal Pisa, pisa nele Amor, porque eu quero ver Pisa, pisa nele Jogarás no inferno Pisa, pisa nele Pisa, pisa nele Essa cidade eu sou Cada um novo povo Eu sou um sonho Eu sou a capital do Senhor Agradeço ao Senhor Como meus amigos Eu sou de minha vida Presta todo dia Eu sou de minha vida 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 Tudo mal, tudo bem Opa de minha paz Opa de minha paz Sabe de novo, opa Pisa, pisa, vem Ah, 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 ah Tudo bem Faz uma morte bem Estoura no inferno Oh, oh, oh Pisa, pisa, vem Ah, 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 ei Faz uma morte bem Estoura no inferno Eu sou de minha vida Eu sou de minha vida Jesus Cristo, eu sou de minha vida Vai, ah, 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 ah Pisa, pisa, rei, mata, mata, rei, mas a patate rei, e só lá no rindo, e na cruz de Deus, Pisa, pisa, rei, mata, mata, rei, mas a patate rei, e só lá no rindo, Brássimo, be forte!